Deus meu, Pai meu, Amor meu, Tudo, razão de tudo, Deus meu, Ah, meu, Farol, o farol que eu preciso, como eu preciso, Eu preciso te sentir todos os dias, E olhar pra tua luz pra não me perder, Meu Senhor, tu és a minha alegria, Eu preciso, Deus da minha vida, Vem tá comigo, sou tua casa, fora em mim, Deixa eu te dizer, o que eu preciso, Pai, Eu preciso do Senhor. Posso ouvir os passos do meu rei, Posso escutar teu coração, Da minha escuridão me libertou, Posso ouvir o Espírito chamar, Eu ouço, Filho meu, Chegou tua hora de brilhar, Você nasceu pra mim, Eu ouço, Filho meu, Chegou tua hora de brilhar, Você nasceu pra mim, Pra esse tempo. Posso ouvir o santo somar aqui, Anunciando sobre um grande rei Rompendo as barreiras e grilhões Eu quero ouvir o Pai chamar Eu ouço, filho meu Chegou tua hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço, filho meu Chegou tua hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço, filho meu Chegou tua hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço, filho meu Chegou tua hora de brilhar Você nasceu pra mim Viva esse amor A unção eu vou fazer Tua vontade Tá na tua direção Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Feche-me com teu Espírito Derrame em mim A tua unção Eu vou fazer Tua vontade Tá na tua direção Eu ouço, filho meu Eu ouço, filho meu Eu ouço, filho meu